Música Fala galera do Arguile Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui Hoje eu trouxe pra vocês a review do Arguile que eu ganhei atualmente Que é Artyhulka Beleza galera? Primeiramente o que? Ele vem nessa caixa aqui Muito bem protegido Como vocês podem ver Eu arrumei ele novamente na caixa Só pra vocês verem como que ele veio A mangueira Ela vem a piteira de vidro Contra a piteira de vidro Beleza? Essa borracha não vem, depois eu explico pra vocês O vaso, né? Componente principal aí Beleza? A stem dele Que tá aqui, ó Vocês podem ver A stem já vem com o difusor Beleza? Dá pra ver aí? Beleza Ó, stem já vem com o difusor Uma coisa que eu achei bem interessante Aqui, ó A válvula do respiro dele Tem a bolinha de vidro ali Perfeito Ela encaixa Sem borracha Não precisa de borracha Não vaza a fumaça Vem aqui dentro também O LED E o controle remoto do LED Beleza? Ligou? Seleciona a cor que você quiser Daí tem A corzinha ficar mudando E tem a corzinha ficar pulando de uma pra outra Firmeza? Vamos lá O que eu ia falar pra vocês Ele não vem com borracha de vedação Porque, a princípio Ele não precisa de borracha de vedação Já fumei várias vezes com ele E do respiro E daqui do Da stem Ele veda perfeitamente E não precisa de borracha Agora, aqui na mangueira Eu tive que adaptar uma Porque, realmente, da mangueira Vazava um pouco de fumaça Quando você assoprava pro respiro Beleza? Então, tá aqui, ó Arti-Rouca Isso é como ele vem na caixa Beleza? O princípio é isso Duas coisas que dá pra falar pra vocês Ele não vem com prato E não vem com rocha O que que dá pra fazer? Eu trouxe aqui, ó Vários rochas Um BR-Made Um Fast Flux Um Golem Um Alien Uma borracha que eu adaptei São duas borrachas Uma fina e uma grossa Beleza, galera? Dá pra colocar Pra mostrar pra vocês Qual que é a rocha O Alien Encaixou Beleza? Tranquilo O Fast Flux da Gêner Encaixou Beleza? Tranquilo BR-Made Encaixou Beleza E o Golem Que tem Esse pequeno encaixe aqui Também Ele vai um pouco mais pra baixo Mas encaixou Tranquilo Beleza? Prato Também não vem com prato Peguei um prato simples de KM Coloca aqui Perfeito O meu querido Oleg Oleg Que é o cara Que tá fazendo Esse arguilha Ele tava conversando com ele Ele falou que ele tá Fazendo um prato Tá fazendo uns protótipos Pra ver O que ficar melhor Ele tá vendo um design Diferente do prato Portanto No momento Ele vem assim Muita gente me perguntou Dá pra usar rocha Diferente? Como vocês viram Dá Dá pra colocar outros pratos Também dá pra fazer Com rocha De De Frutas Entendeu? Isso vai da cabeça Da pessoa As As únicas coisas Que eu achei um pouco Desvantagem dele Assim Foi Isso aqui é muito fino Eu tenho fumado nele Toda vez E eu percebo Que isso aqui é muito fino mesmo Por isso que eu tive que adaptar Essas duas borrachas Pra poder caber Mas com adaptação de borracha Não precisa Tipo Ter dor de cabeça Entendeu? Outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Na segunda parte do vídeo É o seguinte Eu posso tirar o respiro E posso usar outra mangueira Ele não vem outra mangueira Mas ele cabe em qualquer mangueira Então É muito fácil de você customizar Você pode colocar em qualquer prato Se quiser também Porque esse pininho aqui É tão fininho Que até os pratos de China Se duvidar Cabe aqui Qualquer prato que você colocar Vai ficar de boa Então pra mim As desvantagens dele Muito fino Tem que adaptar a borracha E não vem com prato O que você vai ter que comprar Um prato separado Pra mim as vantagens Além da funcionalidade Que eu vou falar depois Mas dele como ele está aqui Respira o removível Pode colocar uma mangueira Pode trocar essa mangueira também Se você não quiser usar essa mangueira Pronto Você vai ter o arguilho de duas mangueiras Com a mangueira que você quiser Se não gostou dessa mangueira Outra coisa que eu achei É um pouco Da desvantagem também São muito fino Sem prato E por último aqui A mangueira Ela é flexível Mas ela é silicone E ela é um pouco dura Diferente da mangueira do Meduse Que eu fumei lá em São Paulo O que que essa aqui tem Ela é um silicone muito grosso Ela é um silicone muito espesso Ela tem uma espessura maior Que da mangueira do Meduse Firmeza galera Mas isso Atrapalha um pouco na mobilidade Mas fora isso Dá pra fumar com a mangueira bem tranquilo Mas também se quiser trocar a mangueira Como vocês viram Dá pra trocar Tranquilo? A gente vai lá pra segunda parte do vídeo Que eu trouxe meu brother Gabriel Pra fumar aqui em casa E a gente fala pra vocês O que que a gente achou Da puxada e da funcionalidade De respirar entre os outros Beleza? Até depois Falou galera Falou galera A gente voltou fumando Eu esqueci de falar Na primeira parte O seguinte Em relação ao material dele Ele é um vidro leve Mas é um vidro resistente Eu vou dizer Que a espessura dele É tão espesso Quanto um vaso de KM A princípio É mais ou menos isso né? Sim Só que é bem leve A hora que eu fui pegar ele Eu até me assustei Achando que ele seria pesado E ele é bem leve mesmo Só que é muito resistente Exatamente Ele é resistente Tão resistente Quanto um vaso de KM Sim Ele não é um arguile Pra você também Empurrar por aí Assim como você vai ter cuidado Com seu vaso de KM Você vai ter cuidado com o arguile Mas Eu já cheguei a derrubar ontem Essa piteira aqui E caiu de uma altura Consideravelmente grande Em média Cara Tá uns 60 70 centímetros do chão Aí a gente foi sentar E daí caiu Mas Não deu Não deu problema A piteira tá inteira Obviamente Porque ela é Um pouco menor Se você derrubar um negócio Desse tamanho aqui no chão Obviamente ele vai quebrar Mas Eu achei resistente Achei bem bacana a ideia dele Ele tá com respiro aqui Como vocês podem ver O que que eu fiz no vaso Que tem uma cor estranha aqui Eu coloquei Meio abacaxi E um limão inteiro E coloquei gelo Porque Como eu tava vendo Na página do próprio ArtRuca Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês Facebook.com.br ArtRuca Ele tem as possibilidades De você colocar Frutas Ou colocar Como tem lá Pimenta Que é meio Meio exagerado Mas Meio exótico Mas tem também Você pode fazer coquetéis Com água Obviamente Mas colocar frutas Pra que isso Influencie no sabor Eu vou dar uma purgada aqui Vocês vão perceber Que no vaso Vai sair A fumaça Muito fácil É um respiro bem leve Duas assopradas Limpou o vaso dele Beleza? Vamos falar agora De como colocar As duas mangueiras Aqui Bem simples Tirou o respiro Pegou A minha ThunderClear Aqui Opa Caiu alguma coisa É o Debonio Daí Colocou aqui A segunda mangueira Tá vedada Vou tampar Vou tampar Porque não tem Válvula de respiro Dá pra fumar Com duas mangueiras Bem tranquilo O que você achou Da puxada O que você achou Das funcionalidades Dá uma tampadinha Eu achei Muito bom A puxada é bem leve O difusor ajuda bastante E a questão também Das duas mangueiras O único porém Nisso é Você tem que ficar assim Pra outra pessoa Fumar Exato Mas é um Arguilho muito bom Também Outra coisa Que o Rafa falou É que a mangueira É meio pesada Ela O silicone dela É grosso Mas é uma mangueira Bem resistente também Se cair uma fadulha De carvão Não vai acontecer nada E É isso Eu dou uma nota 10 pra ele Eu gostei bastante Também Do Arguilho Achei bem interessante Ele poder Ser customizado Facilmente De colocar duas mangueiras Ou você utilizar O respiro Eu vou deixar o site Aqui embaixo Pra vocês Artruca Do site não Desculpa Vou deixar o e-mail Pra quem quiser Informações Quem quiser comprar Artruca.sales Arroba gmail.com Ou Dá pra comprar Nas lojas online Na 5starruca.com Tem já Eu não me recordo O preço Tem no Rucadion Também pra comprar Quem quiser importar Eu creio que Brevemente Já vai ter Nas lojas Aqui no Brasil Beleza galera Então é isso Deixo vocês Com essa Bela peça aqui Bonito pra caramba Funcional pra caramba E é isso aí galera Então se inscrevam No canal do Youtube Deem like no vídeo Comentem Compartilhem E ajudem o Agriclubei A divulgar Essa peça aí Pra todo mundo Beleza galera É isso aí Valeu Falou E aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Legenda por Sônia Ruberti